Quero que você preste muita atenção, Tuto, porque a maioria das pessoas não se liga nesses detalhes e o teu animal, ele sente tudo que você tá sentindo. Você exala. Já ouviu aquela história do cachorro tá sentindo o cheiro do teu medo? Ele sente do medo, ele sente da ansiedade, ele sente da frustração, ele sente do amor, ele sente da felicidade. Ele sente esse cheiro que tu tá exalando e esse cheiro faz mal pra ele. Então pensa assim quando você estiver ansioso que você tá exalando uma coisa assim muito ruim. E que o teu animal está absorvendo aquilo ali. Então, Tuto, acreditando ou não, cientificamente é assim que funciona a comunicação na espécie canina. Então é muito importante que a sua mentalidade, ela esteja equilibrada. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro A Hora do Alérgico. Como todos os sábados a gente tem um compromisso por aqui, não sei se você já se ligou. Todo sábado a gente tá aqui falando um pouquinho sobre a vida, né? A vida de tutores que têm animais alérgicos. Como é essa jornada, como é essa batalha, como é vencer uma briga por dia. E eu trago esse quadro pra você pra lhe trazer um pouco mais de tranquilidade. Porque assim, hoje parece muito complicado, hoje parece muito confuso. Isso gera um monte de situações, um monte de sentimentos, né? Dentro da cabeça de um tutor que, enfim, não ajudam em nada. E atrapalham o progresso do controle. E é justamente isso que a gente vai falar no tema de hoje. Eu preparei esse conteúdo pra você porque realmente é um conteúdo que não tem como não saber. Você pode saber o melhor produto, mais adequado, shampoo bacana, frequência de banho. Que é esse repelente que tem que passar, que é essa comida que ele tem que comer. Você pode saber tudo isso, de cor e salteado de frente pra trás. Mas se você não cultivar uma mentalidade positiva pro teu animal, você não vai conseguir chegar ao controle. E se conseguir chegar ao controle, você não vai conseguir manter o seu animal controlado. Porque a gente tá lidando com uma doença que não tem cura. Que ela tem controle. Então se o tutor não está equilibrado, se a mentalidade dele não tá legal, ele não vai conseguir chegar. Então é exatamente esse o tema da nossa live de hoje. A mentalidade que te leva ao controle. Então, tutor, não sei se você tá chegando aqui de cabeça agora, não pegou conteúdo nenhum, não viu a semana do pet alérgico, não sei que situação você tá, em que fase da jornada você tá. Geralmente, os tutores que estão na segunda e na terceira fase, né, que já foram em vários clínicos gerais, ou que já estão com especialistas, são os que mais sofrem com essa questão da mentalidade. Porque eles já estão abusados das situações que vêm acontecendo com o animal. Então, não é culpa sua. Vamos dizer assim que você não tem a sua culpa por isso que tá acontecendo. A culpa é da falta de esclarecimento. A culpa é dela. E ela faz com que tutores e veterinários virem inimigos, mortais, porque a gente fica estressado, né? Eu falo a gente porque eu também sou doutora classe A, eu também já estive do outro lado, tá? Então, a gente fica frustrado, a gente fica ansioso, a gente fica desesperado, porque a cada vez que uma crise chega, a gente tenta um tratamento diferente, a gente se esforça pra tentar um profissional diferente, de repente uma segunda opinião, uma terceira opinião, quarta, quinta, sexta, uma décima opinião. Lá na comunidade, a gente já viu os tutores que passaram por um bom período aí de problemáticos com os seus animais. Então, isso é o que vai gerar esse quadro de uma mentalidade difícil pra você lidar. E eu vou te dizer por que essa mentalidade atrapalha muito o processo de controle, tá? Eu quero que você preste muita atenção, Fitor, porque a maioria das pessoas não se liga nesses detalhes e o teu animal, ele sente tudo que você tá sentindo. Você exala. Já ouviu aquela história do cachorro tá sentindo o cheiro do teu medo? Ele sente do medo, ele sente da ansiedade, ele sente da frustração, ele sente do amor, ele sente da felicidade. Ele sente esse cheiro que tu tá exalando e esse cheiro faz mal pra ele. Então, pensa assim, quando você estiver ansioso, que você tá exalando uma coisa, assim, muito ruim e que o teu animal está absorvendo aquilo ali. Então, tutô, acreditando ou não, cientificamente é assim que funciona a comunicação na espécie canina. Então, é muito importante que a sua mentalidade, ela esteja equilibrada. Se você é ansioso, se você está ansioso, seu animal vai despertar gatilhos de ansiedade. E sabe onde é que você vai parar com gatilhos de ansiedade? O animal se roendo de madrugada. O animal se roendo quando você sai pra trabalhar. O animal se roendo na hora que você pega a vasilha dele pra dar comida, ele já começa a se machucar inteiro. É um cachorro extremamente ansioso. É um cachorro que não pode ouvir a campainha da casa, que fica surtado porque vai chegar gente, porque ele vai ver gente aparecendo e acontecendo. Então, esse é um cachorro ansioso. E pode olhar se o tutorê dele não está apresentando o sintoma da ansiedade. Porque a ansiedade, ela não pertence a ninguém. Ah, Thais, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Gente, não repita isso, as palavras são poderosas. Eu falava muito isso, acreditem. E eu escutava isso das pessoas. Só que isso não faz bem, porque isso aqui vai ficando fixado na tua cabeça. Então, você não é uma pessoa ansiosa, você está uma pessoa ansiosa. Assim como o teu animal. Ele não é um animal ansioso, ele está um animal ansioso. É diferente. Então, se é uma situação de estar, de momento, você tem total capacidade de mudar aquilo ali. E você consegue fazer isso, de uma forma super simples. Se você parar e se autoanalisar. Eu estou como agora? Como eu acordei hoje? O que eu estou sentindo hoje? É uma autoanálise, é uma construção. Não vai acontecer do dia pra noite. É um processo com tudo na vida, né? Que a novidade pra você é um processo. Mas isso aqui tem que ser um trabalho diário. Como eu estou hoje? Como eu acordei hoje? Como eu acordei e como eu estou me demonstrando na frente do meu animal? Eu já acordei aborrecido? Eu já acordei desesperado? Porque a minha madrugada foi horrível? Porque ele não dormiu a noite toda se coçando? Então, vai virando uma bola de neve. Mas eu quero que você saiba que esses sentimentos, eles são completamente inúteis. E pior, ele te atrapalha no teu processo de controle. Então, se você está frustrado, está ansioso, está desesperado, está aborrecido, está... Enfim, não sei qual é o substitutivo que você vai dar pra isso, mas a situação que você está sentindo hoje. Se você não está sendo positivo, você está atrapalhando o processo de controle. É, está gastando rios de dinheiro aí com o citoponte apocoel, né? Está gastando um monte de dinheiro com o exame, com o veterinário diferente. E às vezes o problema, sabe onde é que ele está? Lá dentro de casa, lá dentro da tua cabeça. Então, quem assistiu o segundo episódio da Semana do Pet Alérgico, sabe bem do que eu estou falando. Que existe uma tríade pro controle acontecer. Uma tríade que está totalmente conectada e precisa estar alinhada. E você, o tutor deste animal, tem diretamente contribuição nessa tríade. Tá bom? Então, quando a gente está com esses sentimentos inúteis, né? Nascendo na nossa cabecinha, vem umas questões. Que eu acabei trazendo aqui, porque eu ouvi essas questões e repeti algumas vezes lá dentro da comunidade do evento da semana. E a primeira delas é... Thaís, eu entendo, eu gostei do método, eu entendi. Mas o meu animal, ele está em crise agora. Ele está completamente acabado, abalado. Eu também estou. Então, eu preciso primeiro levar ele no veterinário. Para depois eu dar um próximo passo e ver como é que eu vou fazer. Se você assistiu, tutor, essa semana toda de eventos, você já sabe que você pode começar de qualquer ponto. Qualquer ponto que você está, é a hora de começar. Thaís, você está começando agora. Ótimo, excelente. Você está em vantagem. Thaís, eu já estou na segunda fase. Então, eu já estou ali alguns tratamentos, mas nunca fui com especialista. Não sei nem quem é que é citoponte, nem que você quer apocoel. Então, ótimo, você não gastou tanto, mas também está tão chateado como qualquer outra pessoa. Então, está no perfeito momento para começar, porque você está zerado. Você não conseguiu nem algumas explicações a mais que o especialista acaba te dando. Não, Thaís, eu já estou com o especialista. Então, você já chegou no ponto máximo de uma orientação de algum profissional. A partir dali, você vai trocar de especialistas e eles vão te dar novas conclusões. Todas analisadas por eles. Então, não importa a fase que você está, a cronicidade que está ao quadro do teu animal. Fazer um novo tratamento, é só dizer assim, opa, olha, tem uma oportunidade de sair do ciclo vicioso. Mas sabe de uma coisa? Ele ainda está em crise, eu vou continuar aqui dentro do ciclo, porque de repente eu consigo sair. De repente, vem uma luz aqui e me tira de dentro do ciclo vicioso. Não é assim que vai acontecer. Ou você queima a ponte, ou nada vai mudar. Então, dentro do programa, eu ensino os tutores a saírem, a queimar essa ponte. Tem um jeitinho, tem um passo a passo para ser tudo seguro. Mas tem que queimar a ponte, tuto. Esquece. Eu sei que você está frustrado, eu sei que você está chateado. Eu sei que você está com medo. Nossa, Thaís, mas ele está em crise. Como é que eu vou fazer tudo sozinha em casa? Precisa ter medo, tá? Essa metodologia, ela é única. Ela te ajuda a entender de forma didática e super intuitiva. E ainda mais, tem todo um suporte, né? Pintou dúvida? Tia Thaís. Bom, gente. Outra coisa que acaba acontecendo. Eu estou fazendo um tratamento. Acredito que muitos aqui estejam na comunidade. Vários estavam fazendo tratamentos. E a ideia é, eu vou primeiro acabar este tratamento, já que eu investi mil reais neste tratamento, para poder aplicar essa metodologia que tu ensinaste. Então, o tutor vai acabar, não vai? E aí, tu vai esperar acabar, para quando acabar, começar a voltar os sintomas, porque você já sabe que vai voltar, né? Para poder fazer alguma coisa. Eu vou te dizer uma coisa. A cada nova turma, aparece um monte de tutor arrependido no meio do caminho. A cada nova turma. Porque a gente tem um período, né? Acabou, fechou matrícula, ou então acabou o número de vagas, acabou. Não tem mais jeito. Eu só vou abrir a próxima, depois que eu ver resultados da turma que entrou. E isso aí, gira em torno de uns três meses. Quando acabar o tratamento que você pagou e está fazendo, tu não vai ter três meses. Dificilmente, se você está na segunda fase, terceira fase, dificilmente você vai ter três meses de tempo do teu animal equilibrado, tá? Então, se você também está inseguro com isso, não adianta. A sua mentalidade tem que mudar. Não é assim que você vai conseguir resolver alguma coisa. Se acabar o tratamento, você só vai querer fazer outro tratamento. Porque eu acredito que você não quer ver mais o seu filho sofrendo. E mais, tu ainda vai ficar com dor na consciência. Porque agora você já sabe que tem um outro caminho. Você não foi por esse caminho. E você está aqui, ó, entre a cruz e a espada. Está em crise, medico ou não medico? Eu tenho que medicar para ver se melhora. Mas eu já sei que a medicação não vai me levar a lugar nenhum e está fazendo o meu animal ficar doente. E aí, como é que fica? A cruz ou a espada? Qual que vai escolher? Então, a ansiedade, a frustração, o desespero, ele leva o tutor a ter escolhas ruins. Quando a gente está nervoso, a gente não faz escolhas ruins. Quando a gente não para para pensar com cuidado, com atenção focada. A gente acaba cometendo escolhas que, assim, poxa, não era para eu ter feito isso. Todo mundo já fez isso, doutor. Vamos lá, vamos ser sinceros aqui. Então, quando a tua cabeça não está funcionando direito, quando a tua mentalidade não está alinhada com o objetivo que você quer alcançar, você vai acabar cometendo erro atrás de erro. Então, não adianta. Está em tratamento? Pagou o tratamento? Estaciona isso aí. Eu sei, foi um dinheiro. Eu sei que você não quer perder isso aí, mas eu tenho certeza que tem mais um monte de resto de produto na tua casa que você também não está utilizando mais. Então, desapega. Tá? Até porque você vai aprender a utilização desses produtos, você vai ter consciência, a coerência do mal que ele está fazendo para o teu animal. E com o tempo, você vai entender, realmente, foi a melhor decisão que eu tomei. Tá bom? Outra coisa, o medo, né? O medo, ele está presente entre os tutores e ele está muito relacionado a toda essa jornada exaustiva que o tutor acabou percorrendo ao longo dos meses, anos, né? Que o animalzinho está em crise. Então, mais uma vez, né? A mentalidade, ela atrapalha e ela gera mais prejuízos internos para o tutor. E o tutor é a peça central desse jogo. Se não tiver tutor, não tem rainha. No jogo de xadrez, não tem rainha. Tutor é a rainha. E o rei também. É as duas coisas. É o mais top, o mais... O principal de todo o jogo é o tutor. Se o tutor não está com a cabeça boa, ele vai gerar outras coisas piores que vai atrapalhar mais. Então, ele está ansioso, ele está cheio de dúvida, ele está confuso. O que vai acontecer? Ele vai ficar com medo. Thaís, eu não sei se eu consigo sozinha. Thaís, eu não sei se eu tenho tempo para isso. Thaís, eu não sei se agora, nesse momento da minha vida, isso aqui vai se encaixar. E eu não sei, eu não sei, vai gerando mais dúvidas e é um medo por trás de fazer alguma coisa. Thaís, eu tenho medo de coisa nova. Eu já passei por tantas coisas, eu não sei se o que tu está falando realmente é real. Bom, tutor, eu costumo dizer que eu não falo, eu não só falo o que você precisa ouvir, eu mostro o que você precisa ver. Eu sei que tem gente que é São Tomé, eu também já fui São Tomé, né? Eu também tive que pagar para ver, eu queria ver para crer o negócio acontecer. Então eu sei que isso aí pode estar acontecendo contigo, mas não te preocupa. Essa semana a gente já conversou com duas tutoras classe A, você já conheceu algumas dentro dos episódios da semana do pet alérgico, você vai conhecer a história de mais tutoras semana que vem. É para te provar que sim, é desafiador, eu não estou te prometendo que vai ser melzinho na chupeta, que vai ser mamão com açúcar, né? Não vai ser assim. Na verdade, para alguns até é, até mais rápido, mas para outros é desafiador, mas é novo. Tudo que é novo, tudo que é novidade, tudo que você está conhecendo, vai te gerar um pouquinho mais de desafio no início. Você está aprendendo, está se adaptando, é assim mesmo. Mas ainda assim, se conseguiu conquistar o controle, se conseguiu conquistar o título de tutor classe A, e essas tutoras que passaram, ainda está lá no GTV para vocês assistirem, elas têm esse título e elas têm a mentalidade que está diretamente ligada a esse título. O doutor classe A não é simplesmente aquele cara que sabe controlar o processo, ele é aquele cara, é aquela mulher que sabe controlar quantas vezes aparecer e está totalmente tranquilaço para resolver a parada. não é simplesmente eu sei, é como, como ele está como eu estou, é a transformação. Então, o meu programa de treinamento, o método que eu desenvolvi, ele ajuda tutores e animais, porque uma coisa está ligada à outra, vocês são uma coisa só. Você ainda não parou para pensar, para perceber isso, você e o seu animal são uma extensão um do outro. Tudo que você sente, ele sente, a maneira que você age, ele age, a maneira que você reage, ele reage. Então, é uma coisa só. E esses medos, essas dúvidas, elas devem ser banidas da sua cabeça. Elas devem ser quebradas. E eu estou te trazendo aqui algumas motivações para você quebrar elas também. Porque é certeza, tuto, isso aqui só está te atrapalhando. Essa situação que você está criando na sua cabeça por todos os traumas que você passou ao longo do tempo, ela só está te atrapalhando. Grave essas palavras. Então, tuto, o controle de um animal, ele depende sim da mentalidade. Mas tem tutor que acredita que o controle, ele vai até o limite que ele aguenta, que ele próprio aguenta. Então, quando a mentalidade de tutor, ela está abalada da maneira que eu acabei de falar para vocês, a qualquer estalo, a qualquer momento, ele cede. E isso não é mentalidade de tutor classe A, isso não é mentalidade de controle. E quando eu falo que ele cede, é que ele recorre novamente a um comprimidinho, a uma pomadinha. Então, quando um tutor começa o processo de capacitação e eu enxergo essa vontade de, pô, o método da Thaís é bacana, mas eventualmente eu preciso passar aquela pomadinha porque a coceira eu não aguento, eu não consigo. Então, isso não é mentalidade de controle nenhum. Controle, ele deve ser feito sem medicação nenhuma, nem tópica, nem oral. Então, tem que ficar muito claro isso. Dentro dessa metodologia, é 100% zero remédio, tá bom? Então, não dá para manter esse hábito que a gente também acabou criando e se acostumando ao longo da vida. Porque já gastou para caramba, acaba vivendo a base de automedicações para ver se economiza um pouquinho. Eu acredito que você deva ter passado por isso, se não está passando por isso. Então, vou dar uma economizada aqui, ou então eu tenho medo de fazer outro teste, eu tenho dificuldade de fazer isso aqui, de tirar esta dúvida, e aí eu volto para o que eu sei que funciona. Mas se isso é medicamento, a mentalidade também não está alinhada com o objetivo que você quer. Se você realmente quer controlar sem medicação, não dá para cair. Ah, é só uma... Não. É só uma bolinha. Não dá. Não dá porque vira costume. E é um costume muito errado para o nosso método de controle, tá? Aí vem aquela história. Ah, Thaís, mas tu fica falando isso porque a Lala está controlada. A Lala está maravilhosa, porque tu sabe o método de cabo a rabo e porque tu só tem uma. Agora, se tu estivesse na minha situação, que tenho três animais alérgicos, quatro animais alérgicos, eu tenho um canil de animais alérgicos, e quando um descompensa parece que todos os outros vêm atrás, aí eu queria ver tu me dizer para não usar pomada. Eu queria ver tu me dizer para não dar o comprimidinho. Eu queria ver tu não fazer isso no meu lugar. E eu te digo que dá para a gente organizar isso sim, tá? Não interessa 500 milhões de animais que você tenha sobre a sua responsabilidade. Essa metodologia que eu tenho trazido para vocês ao longo dessa semana, ela é única. Ela é uma forma, ela não é uma receita de bolo, mas ela é uma forma que você pode adaptar para quantos animais você tiver e quantos animais você vier a ter. Então, quando eu falo de mentalidade tutoclacear, ele tem total clareza de que o domínio está na mão dele, de que tudo que ele precisa está ali em cima daquele animal, que ele tem que aprender a analisar, a fazer as perguntas certas para aquele animal. Mas que de uma vez por todas, um único método pode resolver a questão de todo mundo. Então, não precisa ficar segurando força de sintoma com remédio. Querer ceder a qualquer momento, a qualquer custo, a qualquer situaçãozinha com remédio, porque acha que vai gastar mais depois. Na verdade é que a médio e longo prazo, inevitavelmente você vai gastar. Porque isso que você está fazendo está gerando prejuízo para o teu animal. Se você está usando uma pomadinha de antibiótico, ali de vez em quando, você está criando um ambiente propicíssimo para uma resistência bacteriana, que é uma zoonose. E aí, você está colocando a tua família em risco. E aí, como é que fica? Ah, Thaís, eu estou usando só o comprimidinho de corticoide quando a coceira está demais, que ele não consegue dormir. É um imunossupressor. Depois que ele abaixa a imunidade, quem é que vai colocar a imunidade de volta no lugar? Tu sabes fazer isso? Você fez isso ao longo da vida? Você faz isso todas as vezes que você medica? Então, se você não faz, todas as vezes que você oferecer, a imunidade baixa um pouquinho e fica lá. Da próxima vez ela vai baixar de lá para mais baixo ainda. E assim vai, assim vai, assim vai. É por isso que o teu animal, a cada nova crise vem pior. Porque a cada nova dose de medicação, pior o organismo fica, mais fraco ele fica. Fez sentido agora? Então, a medicação, o costume de medicar para tentar evitar uma piora do quadro, só vai te trazer prejuízo no futuro. Eu dei dois exemplos aqui, um comprimidinho e uma pomadinha, mas shampoo faz isso, medicações injetáveis fazem isso. Olha, eu vi uma doutora na comunidade que eu fiquei revoltada. Ela vai dar uma injeção de convênia que está tudo certo, funciona super aqui para o meu animal. Gente, convênia é antibiótico de terceira geração, não, não tem nada mais potente que aquilo ali. Se o teu animal cria resistência a uma medicação dessa, Deus me livre o que vai acontecer quando ele tiver uma gripe. Teve uma outra que comentou lá, uma situação contrária. O animal tomava muito convênia. O que aconteceu? Teve uma infecçãozinha urinária e ele tinha resistência a todos os antibióticos possíveis. Não funcionava mais nada, não tinha o que fazer. Olha a situação que ela estava se metendo. Então, já pensou o teu animal tem uma gripezinha, um negocinho bobo e tu não consegue ajudar ele porque tu já entupiu, tu já encheu o copo do organismo dele de remédio? Isso é vida. Quer perder teu animal com quantos anos? Infelizmente é isso, tutor. Eu tenho que trazer aqui para você a realidade, o que você pode vir a enfrentar. Se você acha que o negócio está difícil hoje, dá para piorar muito. Então, a mentalidade do tutor é a minha preocupação primária dentro desse método. É lindo, é maravilhoso entender os erros que estão sendo feitos, mas ali eu já começo a trabalhar, plantar a sementinha na tua cabeça. Fazer você virar autoanalítico, virar criterioso com tudo que foi feito na vida do teu filho. Poxa, Thaís, eu já tinha feito tudo aquilo que tu me falaste, mas eu não sabia. Fazia na melhor das intenções. Então, a capacitação do tutor é a prioridade. Eu tinha que mostrar para ele, para esse tutor, que as atitudes dele não estavam bacanas, mas que sim, quando ele soubesse que isso não estava bacana, ele ia mudar. Porque o tutor dialérgico é assim. Ele vai por onde ele vê que o negócio vai melhor, que faz mais sentido para ele. Mas a diferença do método é que, além daqui realmente fazer mais sentido, eu te mostro como você ser criterioso, você ser analítico, você saber pescar. Eu não dou peixe para ninguém. Tem muita gente que reclama aqui que eu não dou dica, que eu não falo de produto, que a Thaís e isso, assado, cozido. E assim, vai continuar assim, vai continuar aborrecido porque eu não vou falar. Porque se eu falar, vira costume, vira mau hábito de estar fazendo o que os outros estão indicando sem ter análise nenhuma. Tem que analisar. Eu sou essa professora chata assim, mas eu também passo a mão, tutor, não é só briga não. Então, assim, tem que ter esse aprofundamento do conhecimento porque se você não tiver, não vai mudar nada na tua vida. Depender da análise de outras pessoas, da indicação de outras pessoas, não vai te levar a canto nenhum. Pode ter certeza disso. Tá? Então, se você já sabe que essa metodologia é capaz de mudar a tua vida, eu queria te fazer algumas perguntas. Para você, como seria ter uma vida normal novamente? Para você, valeria a pena ter um animal alérgico, aquele animal que hoje você bota numa bolha que te estressa porque não pode pisar em nada, encostar em nada, fazer nada, respirar, o cachorro não pode? Seria, quanto seria bom para você ter um cachorro que leve uma vida normal, que vai ali, se enrola na lama e depois volta para casa e está tudo certo? Que vai lá passear na cachoeira e depois volta para casa e está tudo certo? Que entra numa crise e põe alguma situação ali, depois no churrascão da família e depois você resolve que está tudo certo? Então, quanto para você valeria isso? Porque isso, o método te proporciona. Exatamente, doutor, você pode resolver qualquer coisa a qualquer momento de qualquer lugar entendendo a sua função. Se a sua mentalidade está tranquila, você consegue pensar nas coisas de forma rápida. Você aprende a desenvolver estratégias para otimizar o teu lado, otimizar o teu bolso. Então, só tem vantagem. Outra oportunidade, você tem vontade de afirmar com certeza o que o animal tem? Você! Eu não estou falando dos exames que fizeram dizendo que ele tinha atopia, dos exames que fizeram dizendo que ele tinha alergia alimentar a tal coisa. Você gostaria de ter certeza de falar assim, Thaís, é isso aqui, porque fui eu que analisei, não teve um exame aqui, foi tudo embaixo da minha investigação, embaixo dos meus olhos. Então, essa certeza, essa clareza, essa coerência de saber o diagnóstico do teu animal, você faz de dentro da sua casa, acompanhando a rotina. Olha só que maravilha! Quem não quer isso? Quem aqui não tem dúvida que tipo de protocolo usar, que tipo de alergia o meu animal pode ter? Então, isso também vai ser proporcionado dentro dessa metodologia. E isso deixa a mentalidade do tutor super alinhada, porque quando ele entende que o que ele está fazendo tem resultado, nossa, aí é só sucesso, porque de ansiedade, de ansioso, de frustrado, de aborrecido, ele começa a ser um tutor mais paciente, um tutor mais feliz, um tutor mais tranquilo. E aí o filho dele vai ser o quê? mais paciente, mais feliz e mais tranquilo, porque uma coisa está ligada à outra. Então, meu tutor, um tutor classe A, ele não é apenas aquele que sabe controlar, que controlou uma vez. O tutor classe A, ele também sabe se manter controlado. É, gente, eu também passo por situações, todo mundo passa por situações, porque não tem cura, tem controle. Agora, se você não souber lidar com a sua cabeça, ninguém vai poder fazer nada por ti. quando eu falo dentro do programa, gente, 50% meu, 50% seu, é porque eu já sei que tem uma outra cabeça lá do outro lado, que precisa ser trabalhada. Então, eu estou aqui para te falar que você tem que agir dessa maneira, mas você precisa querer agir dessa maneira. Porque se você não quiser, não tem como mudar, a cabeça é sua. Então, é isso. Se você não aprender a se controlar, se botar, eu saí do eixo, volte para o eixo, não tem problema sair do eixo, todo mundo sai, todo mundo se borrece. ela vai entrar no cio, naquele período inicial, agora em julho, já perdeu um monte de pelo, já me aborreci horrores, porque tem que ficar varrendo a casa, passando o aspirador, mas a pele está boa, está comendo bem, não está mais com cólica, não tem ferida. Me aborrece o pelo? Me aborrece o pelo, mas eu já espero, eu já sei, eu já faço o que eu posso fazer. Todo mundo tem os aborrecimentos, todo mundo sai do eixo em algum momento, mas você tem que ter a capacidade de voltar para o seu eixo, para o seu foco. Thaís, eu fiquei doente, eu não pude fazer mais nada pelo meu animal, eu parei de aplicar o método. Ok, você já sabe o método, você já controlou, você já é um tutor classe A, então se você já é essa pessoa, quando você tiver uma oportunidade, você está bem novamente, você vai, volta e repasse tudo de novo. Quantas vezes precisar? Já tive vários tutores que Thaís controlou, aí ficou mais, né, tranquilo, né, não deixou um pouquinho de fazer. Entrou em crise em um dado momento, retornou, organizou tudo novamente, animal está controlado de novo. Então, gente, é um conhecimento único, um conhecimento que não muda, um conhecimento adaptável, que trabalha com substituições de terapias alopáticas por terapias naturais. É isso, é puramente isso. E o trabalho mental de um tutor, ele é fundamental na tua vida. Fundamental. Tem que ter aquele, sabe o anjinho ruim, o anjinho bom? Então, eu sou aquele anjinho bom que fica ali na tua orelha. Olha, eu sei que é difícil. Olha, eu sei que é desafiador. Olha, eu sei que esse teste não deu certo agora, mas vamos fazer assim? Vamos fazer assado? E você estando dentro de uma comunidade de pessoas que pensam dessa mesma maneira, que buscam estar se mantendo equilibrados, é muito difícil você sair do eixo e não voltar. Vai sair do eixo? Faz sair do eixo. Mas vai voltar, porque sempre tem alguém para te dar uma palavra de apoio. É um monte de mãe, um monte de pai, gente. Como é que não há uma reciprocidade num lugar desse? Todo mundo entende a dor, fala a mesma linguagem. Então, existe um apoio emocional e é necessário. É necessário. Eu sei que a gente bate muito no martelo do que se utilizar, como se fazer testes e etc. Mas eu acho que esse tema de hoje é o meu primeiro tema que eu falo de forma tão aprofundada sobre esse assunto. Mas eu acho que ele vai trazer para você uma clareza de como devem ser suas atitudes que ninguém nunca te falou. Tá? Então, tutor, para você que acredita que não é possível, ainda assim, depois de tudo isso que a gente já veio falar aqui, eu quero te mostrar o relato de doutoras classe A. Olha aqui, a Patrícia, aluna do curso, como a aluna do ano na turma, ela entendeu o tipo de alergia da Cinderela, da pequena dela, então ela entendeu com clareza, porque ela tinha ferramentas, porque ela tinha todo o suporte que ela precisava para chegar à conclusão e ela levou pouquíssimo tempo. Patrícia teve intercorrências novamente com a Cindy? Teve, mas ela já conseguiu controlar de novo. Então, um tutor classe A, ele vai muito além de só conseguir resolver aquela única crise. Ele é um trabalho de dentro para fora, ele é um controle que pode acontecer diversas vezes na vida. Outra situação aqui, cadê? A Mariana. A Mariana hoje, a gente é monitora da turma, ela evoluiu numa proporção que, enfim, ela é uma monitora classe A. E aqui ela está falando, ela é da nona turma também, que estava fazendo o programa na época, há mais de dois meses e ela veio compartilhar os resultados que o controle é possível sim, olha só. E no começo parecia impossível, que é a dúvida de muita gente, né? Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Então, está aqui, é possível. Então, aqui, a doutora dando suporte, então, eu dando suporte, gente te apoiando, sempre vai ter isso, a comunidade incrível de tutores que ajudam a facilitar todo esse processo, porque tem um apoio, uma rede emocional ligada ali também, não é simplesmente uma indicação, tá? Então, ela trouxe aqui essa experiência dela para te mostrar que é um investimento para a tua vida e para a vida do teu pequeno. e sem esse investimento fica muito complicado você conseguir chegar lá sozinho. Eu postei ontem de uma tutora que já conseguiu um resultado fantástico a pequena dela e eu gosto muito de parabenizar para continuar incentivando o tutor. Mas sem a capacitação completa, quando vier uma crise que não souber resolver, o desespero vai bater e a mentalidade vai desfocar. E sozinho, dificilmente volta para o lugar. Então, essa também é uma outra oportunidade que muitos tutores não enxergam. Se manter focados no seu objetivo. Isso, sozinho, ninguém vai te dar. E, infelizmente, quando você chega no consultório do seu veterinário para conversar com ele que você está tentando uma terapia natural, uma terapia em paralelo, normalmente, o que a gente tem é uma negação. Ah, ok, vai lá, resolve sozinho. Acha que o tutor é doido, que não sabe o que está falando, porque não tem embasamento nem para discutir com o profissional. E isso não acontece com o tutor classe A, a mentalidade é outra. O debate é de igual para igual. O tutor classe A não passa vergonha dentro do consultório, não passa nem dificuldade dentro do consultório. Aquele tutor que eu digo assim, eles são mais finos, responde na classe. Então, é isso que você precisa. E isso está totalmente ligado à tua mentalidade, que hoje não está bacana. Porque hoje você está frágil, porque você não tem todas as informações que você precisa. Como é que uma pessoa segura vai argumentar com outra pessoa se ela não tem argumento? Como é que vai se sentir segura assim? Não tem como. Infelizmente, não tem como. Então, tutor, agora é o momento de você colocar todas as suas objeções e suas barreiras, bota na ponta do papel e vê por que você acha que não dá para dar esse próximo passo. Eu vou colocar uma caixa de perguntas no final da live porque eu quero entender o que está te fazendo não querer mudar essa tua mentalidade ou não querer dar esse próximo passo. eu quero entender de você, tá? Outra coisa, existe duas maneiras de você enxergar uma crise. Tem tutor que enxerga uma crise como o fim do mundo. É o Armagedon que está chegando, então vai nascer, enfim, vai acontecer o desastre final do mundo. Mas tem tutor que já consegue perceber que tem um outro jeitinho da gente lidar. ou até mesmo ele tendo que lidar com medicação, ele se mantém o mais equilibrado do possível. E geralmente são esses tutores que eu vejo ter resultados com a semana do evento. Ele já começa a atirar, mas de uma maneira mais coerente, mais consciente, ele sabe que ele tem que fazer isso e ele está desenvolvendo maneiras de fazer isso. Então ele já é um pouco mais focado, que é bem diferente do tutor que acha que vai acontecer o Armagedon. Então, um jeito errado de você começar a mudar sua mentalidade é acreditar que você está passando pelo Armagedon. Não é. Por mais crônica e feia que a crise seja, ela não vai matar o teu animal, mas ela tortura. Você sabe como tortura. Matar o teu animal, levar um animal a óbito vai levar muito tempo ou algum tempo se você ficar entupindo ele de remédio, porque o sistema vai enfraquecendo e outras doenças podem acontecer. Mas dificilmente reações alérgicas vão levar o animal a óbito a menos que ele tenha problemas respiratórios como a Dema de Glot e etc., mas isso é um quadro muito pontual que a gente não vê numa rotina tão grande de tutores. Então, entender que o que você está passando é um cenário de filme de terror já coloca na tua cabeça o sinal de que você tem que ficar desesperado. Porque, meu Deus, eu estou entrando num lugar que eu não conheço, num mundo que eu não sei pisar. Já começa a ficar com medo e a gerar um monte de ansiedade, de sentimentos que só vão atrapalhar o teu foco. Então, a primeira coisa, o jeito que não é para você fazer é isso, não enxergue dessa maneira. Até porque, meu tutor, cada nova crise é uma oportunidade de você aprender uma coisa nova. Não é de você pensar com a Magedon, pega aquela crise e fala, olha, uma oportunidade para eu fazer uma coisa diferente. E eu estou te apresentando uma outra maneira de você lidar com isso. Então, você já tem um segundo caminho. O primeiro passo eu já te dei. O segundo passo é você decidir se você vai querer entrar neste mundo novo ou não. muda o foco da tua mentalidade. Se hoje você enxerga isso como um problema pior do mundo, enxergue como oportunidade de você resolver. E isso aqui vai te dar combustível para você continuar a jornada do seu animal. A mentalidade de um tutor é o combustível para você chegar ao controle. Então, ela precisa ser trabalhada o tempo todo. Tá? Bom, tutor, era isso que eu tinha para falar para você. eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Então, é isso. Foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela sua atenção. Grande beijo e até a próxima.